Bons estudos a todos, eu iniciarei agora os vídeos sobre os crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, começando aqui pelo homicídio do artigo 121 que prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. Então vamos começar pelo homicídio privilegiado, que tem a redução da pena de 1 sexto a 1 terço. Quais são as causas do homicídio privilegiado? São elas, relevante valor social ou moral, violenta emoção, em seguida a injusta provocação, casos nos quais o magistrado reduz a pena, pode reduzir, de 1 sexto a 1 terço. Então está aí já, para não esquecer que o homicídio privilegiado reduz de 1 sexto, está aqui uma sexta de basquete, para não esquecer, e 1 terço a 1 terço religioso. Voltaremos aqui apenas para uma primeira fixação. Então, começando aqui pela hipótese de relevante valor moral ou social para o homicídio privilegiado. Um exemplo é a eutanásia, ou por exemplo, agressão do pai à vítima estuprador sendo a sua filha. Violenta emoção. A emoção é um estado de ânimo, súbito, passageiro. Está aí o coração para representar a emoção. De instabilidade, desequilíbrio psíquico. A emoção gera a paixão. A paixão é uma emoção em estado crônico. Crônico porque ela perdura no tempo. A paixão não vai embora enquanto ela dura. É um estado contínuo de perturbação afetiva. Paixão é obsessão. Causa também de violenta emoção. Em seu estado máximo de surgência, retiram da pessoa capacidade de autodeterminação. Ou seja, a pessoa apaixonada pode chegar num ponto que essa paixão, ela for a um nível tão assoberbado que ela perde a noção até do que propriamente faria dentro das suas razões, vamos dizer, de forma ordinária. A emoção não é considerada excludente de licitude, sim causa de diminuição da pena tratada aqui no homicídio privilegiado. Reduz a pena de um terço a um sexto. E falar um pouquinho sobre os freios inibitórios. Os freios inibitórios psicológicos das pessoas é o que segura as reações face à surgência da emoção. Quando os freios inibitórios não contêm essa emoção, ocorre a violenta emoção. Quer dizer, a pessoa exaspera, ela perde a razão, perde o controle, faz aquilo que não devia fazer por conta de violenta emoção, que é um caso de redução da pena, que o juiz pode aplicar de um terço a um sexto relativo ao homicídio considerado privilegiado. Em seguida, a injusta provocação, também considerado homicídio privilegiado, qual seja, através de uma palavra, quer dizer, uma agressão verbal, um gesto, o cara faz um gesto com a mão, o outro se sente ofendido, um som, que tem o condão de provocar emoção tão forte que o indivíduo não consegue se controlar. Então, é injusta a provocação. É claro que o magistrado vai sopesar isso tudo, ponderar isso tudo, não é? Não é qualquer intensidade desses modos que gera o privilégio de redução da pena de um sexto, repetindo aí, a um terço. Vai ser muito difícil de esquecer, não vai? Que essa sexta e esse texto representam as causas de privilégio no homicídio, do artigo 121. Quer dizer, as causas que montam a redução, obviamente, da pena a critério do juiz, que deverá ser levada em consideração na terceira fase da domicíntia da pena. E no tribunal do júri, os jurados reconhecerem o privilégio, o juiz deverá e não poderá reduzir a pena. Então, aí já é, se reconhecido pelo tribunal do júri, está aqui a figura do tribunal do júri, o juiz fica determinado que deverá reduzir a pena de um sexto a um terço no homicídio privilegiado. Então, fechando aqui, relevante, revisando, relevante valor moral ou social, violenta emoção, injusta provocação. Redução da pena de um sexto a um terço. Nós vamos passar para o homicídio qualificado, que aí a pena é de 12 a 30, sendo que a pena, a princípio do homicídio, é de 6 a 20. Quando ocorre a incidência da qualificadora, a coisa complica bastante para o homicida, que a pena aumenta de 6 a 20 para 12 a 30. Então, quais são as qualificadoras? Os motivos, os meios, as formas, a finalidade. Eu coloquei aqui, motivo determinante, tem mediante paga, promessa, recompensa ou por motivo fútil. Começar aqui, então, a qualificadora de motivo determinante, referente a paga, promessa de recompensa. Então, o que é a paga? O pagamento ao homicida ocorre antes do ato, qual seja, a título de antecipação. O recebimento prévio, até de parte da paga, já caracteriza a qualificadora. É uma perguntinha bem batida aí em concursos. Pagou uma parte da paga? Ou seja, prometeu pagar lá, sei lá, quanto tanto para o cara matar outro. Se pagou parte do tanto, já caracteriza. E responde, é claro, em concurso de agentes, de autores, de autoria, o mandante, representado aqui por esse indicador, e o executor. Outra causa de qualificadora do homicídio, é promessa de recompensa. A promessa de recompensa, ela se caracteriza no oferecimento de uma vantagem para alguém matar alguém. Tanto patrimonial, está aqui representado pelo dinheiro, quanto pessoal. Por exemplo, mata o presidente da empresa que vai ser promovido. Seria uma forma de consumação dessa qualificadora por motivo determinante, que é a promessa de recompensa. Ou seja, na promessa de recompensa não tem adiantamento. Ou seja, o ato homicídio antecede o oferimento da vantagem ou o pagamento da vantagem que foi prometida. Ou seja, já na paga tem adiantamento. Responde o mandante também, da mesma forma que na paga, e o executor. Motivo torpe? Motivo moralmente reprovável. Ausência de motivo. O prazer de matar é torpe. Por isso uma qualificadora. Do crime de homicídio. Qualificadora de motivo determinante. Matar por matar. A inveja é torpe. O crime passional é torpe. Matar por amor. Passional. Aqui ele não está investido de violenta emoção. Igual temos aqui no homicídio privilegiado. Moralmente censurável. Motivo vil. O que é que é vil? É o mais baixo dos motivos. É torpe. Sem sentido. Então, também se denota um motivo determinante. Vamos passar para as outras qualificadoras do homicídio em relação aos meios. Aí vem. Se o homicídio é cometido com emprego de fogo, vamos supor que alguém queira matar alguém. Despeja a gasolina na casa da pessoa e joga o palito de fósforo. Incendia a lastra para mais três casas. O autor, então, irá responder por tantos homicídios quanto tenha dado causa. Explosivo. Vai se revestir de uma crueldade e brutalidade fora do comum. Também pode se transformar em meio de perigo comum, por óbvio, se atingir outras pessoas. Veneno, auto-explicativo. Tortura. Meio cruel. Meio que impõe à vítima sofrimento desnecessário, abusivo. Não pode confundir. Tortura. Meio cruel que tenha a finalidade de matar. Com crime de tortura. Porque aqui nós estamos falando do crime de homicídio. O crime de tortura tem uma finalidade específica. Obter uma confissão ou emprego. Uma tortura para fazer com que as pessoas delatem seus comparsas. Esse aí já é o crime de tortura. Aqui é a tortura para matar. A tortura pode não ser física. Submetendo a pessoa a sede, a fome, a privação absoluta do sono. Há uma tortura que não requer nenhum esforço pelo agente. Que é a tortura psicológica. A tortura moral. Aqui eu estou falando do crime de tortura. Porque o que qualifica o crime de homicídio é sofrimento necessário para o cometimento do delito. Asfixia é um meio cruel. Tem asfixia mecânica. Que tem a esganadura. Que é a constrição do pescoço da vítima com a mão. O enforcamento. Que é a constrição que se faz com o peso da vítima. Muito comum na Idade Média. Estrangulamento. Pelo uso de cordas ou similares ao redor do pescoço da pessoa. Onde o agente aplica tensão. Sufocação. Impedimento das vias respiratórias por travesseiro. Saco plástico. Afogamento. Asfixia se dá por ingestão de líquido. Pode ser antissidental. Pode ser suicídio. Pode ser um suicídio qualificado. Por exemplo. Pega a cabeça da pessoa e afunda na banheira. Pode ser um acidente. Confinamento. A pessoa é colocada em local onde o oxigênio não pode penetrar. Todos os meios cruéis. E soterramento. A pessoa é colocada em local onde o oxigênio não pode penetrar. Outro meio exidioso ou cruel. Que causa perigo comum. Então as hipóteses que os meios utilizados configura qualificadoras. Sobre os meios. Meios é instrumento de que se vale o agente para a prática criminosa. Cujas espécies são. Meio insidioso. O que é o meio insidioso? É aquele mascarado. Assimilado na sua eficácia. É maléfica. Insidioso. Oculto. Enganativo. O meio insidioso por excelência é o veneno aplicado quando a vítima não sabe que está sendo envenenada. Mas está se falando apenas do veneno convencional. Por exemplo. O açúcar pode ser um veneno para uma pessoa diabética. Se alguém engana alguém diabético de digerir açúcar é insidioso. Se for camuflado, mascarado, o método é insidioso. O meio cruel já falado. Algo que impõe a vítima um sofrimento insano. Aumenta o sofrimento da vítima desnecessariamente. Se é que tem algum sofrimento que possa ser necessário. Também é cruel pela maneira que a conduta se reveste. Exageros na agressão. Pela brutalidade da conduta. Ingestão de veneno à força. No caso é cruel. Tipo de meios cruéis. Aí nós já falamos. Explosivo, fogo, tortura e asfixia. Meio que possa resultar perigo comum. Meio que expõe várias pessoas a sofrerem um dano. Tais como fogo explosivo que pode afetar várias pessoas. Inundação provocada para afetar uma pessoa. Que pode se estender os efeitos a outras pessoas. Contaminação de água potável. Contaminação dolosa de alimentos. Então, tem aí uma explicação sobre os meios. Quero agradecer porque eu tive a oportunidade de estudar direito. em duas instituições que eu destaco. Que é a Univap, São José dos Campos e Pitágoras, aqui de Minas. Que me deram uma visão do direito muito especial. Fica aqui registrada. Aqueles que contribuíram como informatório. A traição emboscada ou dissimulação. O que dificulte ou torna impossível a defesa do ofendido? Então, o que é traição? Traição é deslealdade, perfidia. A conduta é abrupta, repentina, de maneira a surpreender a vítima. Desprevenida, despreparada. Dificulta muito a defesa da vítima. E pega de surpresa, não é? A emboscada. A emboscada é a tocaia. O agente se aguarda pela vítima. A espreita. Fica atrás de uma árvore. Fica atrás de um muro. No local que a vítima vai estar. Ou no local que ela vai passar. Fica esperando emboscada. Dissimulação. Ocultação da intenção. Faz todo o trabalho anterior de captação de confiança. Ele tem um comportamento que a vítima jamais imaginaria que ele pudesse fazer mal. Porém, o objetivo dele é matar a vítima. É, tem que ser qualificadora mesmo, né? Atitudes de tamanha gravidade. Vamos lá. Qualificadora quanto à finalidade. Para segurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Fim pelo qual o homicídio foi praticado. Matar alguém para segurar. Uma conexão ocasional. A ocasião faz o ladrão. O cidadão tem a intenção de praticar um crime e o pratica. Só que as condições eram tão favoráveis, a ocasião proficiava de outro crime. Por exemplo, o cidadão quer assaltar na residência. Ele observa três dias. Define furtar. Entra na casa de madrugada. Começa a juntar os objetos do roubo. De repente, acende a luz. E aparece uma loura, como veio ao mundo, com todo respeito às louras. O agente acaba cometendo um estupro de forma ocasional. Conexão teleológica. Execução de outro crime para sequestrar uma criança no futuro. Bandido mata a babá. Teleológico. Outro crime ainda está para acontecer no futuro. Esse exemplo é mata a babá para a criança ficar indefesa e depois sequestra a criança. Teleológica. Ocultação de outro crime. Conexão consequencial. Outro crime já foi praticado. Só que para ocultá-lo, a gente terá que matar outra pessoa. Famosa queima de arquivo. Impunidade de outro crime. Conexão consequencial. Outro crime já foi praticado. Um contratou dois para matar alguém. Depois dos dois matarem alguém, um mata os dois. Meia análogo. Vantagem de outro crime. Conexão consequencial. O produto do crime é aquilo que se obtém da empreitada criminosa. Aproveita do crime. Dois compassos executam um crime. Na hora da partilha do resultado, um dos compassos mata o outro. Também qualifica. O homicídio. De 12 a 30. Quer dizer, aqui a... Intervalo aumentou 10 anos. Vamos lá agora para o homicídio culposo. Detenção de 1 a 3 anos. Homicídio é culposo. A pena de 1 a 3 anos. Então, é muito importante falar. Pode ocorrer o SUSPRO, hein? A suspensão do processo. Quando a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a SUSPRO, suspensão do processo. Por 2 a 4 anos. Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Aí está o procedimento, né? Do G-Crim. O SUSPRO tem um... Inclusive, no canal aí tem um vídeo particular só disso. É só para mencionar que o homicídio culposo pode ser a auto-suspensão do processo. Disse culposo o homicídio quando uma pessoa causa a morte de outra por ter cometido a mesma sem a devida cautela. A atenção é exigida em face da circunstância concreta. Ou seja, não teve a intenção, mas teve a imprudência, a negligência ou a imperícia. São os vetores que caracterizam a culpa. Realizam, no caso da imprudência, um ato que não deveria fazer. Tem um caráter positivo. Falta de cautela. Pratique uma conduta que a cautela aconselhava que não fosse praticada. Alguém comprou produto de limpeza em garrafa PET, por exemplo. Foi imprudente. A negligência. Conduta desatenta. Relapsa. Deixou de realizar um ato. Caráter negativo, né? Omissão. Acaba dando causa ao resultado antijurídico. Ela se traduz em abstenção de conduta. Ele deixa de realizar um ato que a cautela recomendasse que realizasse. É muito comum em negligência aquela pessoa que se acha muito provida de virtudes para determinada coisa. Culpa técnica. Tem caráter positivo em perícia. Morte de alguém causada por pessoa que age, apesar de não estar dotado da capacidade profissional necessária. Por exemplo, falso médico, inabilidade para exercício de uma profissão, ou por insuficiente conhecimento teórico, ou por insuficiente conhecimento prático. Imperícia. Falta de conhecimento. Então, ele não negligenciou. Ele apenas não sabe realmente. Ele é imperito. Não tem expertise naquele estado da arte. Aí, por falar no caso previsto no Código de Trânsito Brasileiro, aí vem jet ski, lancha, banana boat e outros veículos aquáticos também. Praticaram homicídio com o porto na direção de veículo automotor. Já estamos no CTB, Código de Trânsito Brasileiros. É que de motora a propulsão, desde que não trafegue sobre trilhos. Qualquer tipo de via está abrangido pelo artigo 302. Vicinais, condomínio fechado, etc. Pena de dois a quatro anos de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para atirar o veículo. Pena privativa de liberdade e uma pena privativa de direitos. E, primeiro vai cumprir a pena privativa de liberdade e depois a pena restritiva de direitos, já que a pessoa presa não poderá dirigir. Então, prevalece sobre a lei, em geral, a lei especial. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para atirar o veículo automotor tenha duração de dois meses a cinco anos. Transitado e julgado esse texto condenatório, o réu será intimado a entregar à autoridade a carteira de motorista, CNH. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para atirar o veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado por efeito de condenação penal se tiver recolhido a estabelecimento prisional. A prisão preventiva. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é uma metade de um terço a metade se o agente não possuir carteira, praticar em faixa de pedestres, deixar de prestar socorro no exercício de profissão que estiver conduzindo veículo de transporte. Quer dizer, o profissional tem mais responsabilidade. Também, aqui, lá naquele caso, o homicídio privilegiado é de um sexto a um terço. Aqui é de um terço a metade. Não ter carteira, praticar em faixa de pedestres, deixar de prestar socorro ou se for motorista profissional. A caso especial previsto no CTB. Vamos lá agora para o aumento. Parágrafos 4. Aumento no culposo em um terço. Se o crime resulta de inobservância de regra de profissão. Agora saímos do CTB, voltamos para o Código Penal. Inobservância de regra técnica. Não é em perícia, não observou mesmo. Se o agente que deu caso ao resultado, deixa de prestar imediato socorro. Aumenta um terço. Não procura diminuir as consequências do seu ato. Artigo inóvel, porque não existe como diminuir mais a consequência do ato. Se o cidadão já morreu. Ou foge para evitar prisão em flagrante. A apresentação espontânea do réu não permite a prisão em flagrante. Muito importante. Quem se apresenta não é preso em flagrante. Foi espontâneo, não é? Sendo doloso, homicídio, a pena é aumentada de um terço o crime praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60. Existe também no artigo 61 do Código Penal, agravante genérica. Então o juiz tem que aplicar uma das duas para não dar bis em item, né? Penalizar a mesma circunstância duas vezes. Na audiência de custódia, o juiz já certecia de imediato se haverá livramento condicional ou prisão preventiva. Exprudência do TJ de São Paulo, 2015. Não é de custódia, hein? Vamos em frente. Parágrafo 5º do 121. Aplicação da pena no caso do homicídio culposo. Consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Corresponde ao perdão judicial. A morte do filho já é sanção que ele vai levar para o resto da vida, por exemplo. A mãe que sem querer mata o filho. Artigo 107 do Código Penal. Extinque-se a punibilidade pelo perdão judicial previsto em lei. O perdão judicial é concedido através de sentença declaratória da extinção de punibilidade. Vamos lá para o parágrafo 6º. Se praticado por milícia, a pena é aumentada em um terço até meio. Veio para o CP em 2012. Milícia privada sobre prestação de serviços de segurança por grupo de extermínio. Quer dizer, entrou nas qualificadoras do homicídio que geram uma juração da pena. Então, apenas finalizando em considerações gerais, esses crimes dentro dos 121, os dolosos contra a vida, são de competência do tribunal ou do júri. são homicídio, induzimento, instigação ao assílio, ao suicídio, infanticídio, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, e o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Então, a gente vai para o júri. Quando o descrime é cometido em conjunto com outro que não for de natureza dolosa, ou que seja concurso material, ou até formal, os dois serão julgados pelo tribunal do júri. Se o homicídio é seguido de um estupro, os dois não serão julgados em separado. Porque estupro não é considerado crime para ser julgado no tribunal do júri. Por exemplo, estuprou a pessoa morta, né, por causa do que é. O atrocínio não é julgado pelo tribunal do júri. Também cai muito em concurso isso, né, as pessoas confundem, porque o bem da vida violado é o produto do roubo. Depois mata a pessoa. É isso aí, o bem tutelado é o patrimônio, não a vida. O deputado federal comete o crime de homicídio por ter prerrogativa de função, foro de prerrogativa de função, ao invés de ser julgado perante o tribunal do júri, seu crime será apurado pelo Supremo. Crime comum do deputado federal é lá no Supremo. Então é isso. Nós vamos fazer aqui, depois a continuação, no artigo 122, 123, 124 a 128. Mas pra não ficar muito grande, eu vou parar isso por aqui. Bons estudos à dor.